MÚSICA MÚSICA Não, não teve nenhum anúncio de que ele estaria no voo. A gente já sabia porque a empresa já tinha anunciado que ele ia voltar para a Pet 10. E como eu viajo muito, eu sabia que só ia ter esse voo e ele ia estar nele mesmo. Causou algum transtorno no embarque? Não, eles fizeram embarque muito mais, eles abriram para embarque muito mais cedo. Então até fiquei surpreso que geralmente eu chego mais de uma hora para embarcar e já tinha todo mundo embarcado. Só que faz a sensação de fazer isso na turista, os acompanhadores têm medo, não? Ah, não, não, eu não tenho medo do pessoal, não. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri